Um português foi detido em Espanha por suspeitas de ter assassinado a sogra ou um machado depois de uma discussão. O homem já tem antecedentes criminais. Na colónia de San Jordi, em Palma de Mallorca, Espanha, os vizinhos descrevem Vitor Aníbal como um homem conflituoso, sobretudo devido ao consumo abusivo do álcool. O português, de 47 anos, já chegou a estar detido depois de ser interceptado e embriagado pela polícia espanhola. Mas apesar dos antecedentes, foi com surpresa que assistiram ao desfecho trágico esta quarta-feira à noite de mais uma discussão entre o homem e a sogra. No meio do desacato, Vitor agarrou-no um machado e atacou a mulher com vários golpes na zona da cabeça, causando-lhe uma morte violenta. O crime aconteceu na casa de campo, onde a vítima, Érica, uma cidadã suíça de 74 anos, morava com a filha e o genro português. O casal estará separado, o que pode estar na origem da discussão fatal. Os vizinhos, que se aperceberam do confronto, acionaram a polícia e a guardia civil. Assim que as autoridades chegaram ao local, depararam-se com o cadáver da mulher e procederam à detenção imediata do homem. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será submetido à autópsia. Durante várias horas, a residência na área turística de Sessaline foi alvo de perícias dos investigadores.